Muito boa noite, meus jovens, espero que todos estejam bem, a nossa vez de sempre. Se vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los da edição. It's free, mas não agora. Então, hoje nós vamos falar sobre geometria molecular para concluirmos o nosso conteúdo antes da nossa primeira P. Eu não estou aparecendo porque a minha câmera, infelizmente, derruba e muito aqui a minha transmissão. Infelizmente, eu não consigo colocar a minha carranca para que vocês possam admirar de longe. Então, se alguém ficar triste aí e não aparecer, não se preocupe, está tudo bem, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre geometria molecular. Esse é um assunto que é muito importante dentro do ponto de vista daquilo que nós estamos vendo até o momento, que é a parte de mecânica quântica, de orbitais moleculares, ligações químicas. Na aula passada, nós vimos no que de fato se tratava as funções de onda de Schrodinger, como uma continuação da mecânica, na verdade, eu diria um melhoramento da teoria quântica de Planck. Nós vimos que podemos aplicar a equação de Schrodinger dentro dos elétrons para que nós possamos ter os chamados números quânticos. E vimos também um pouquinho de teoria do orbital molecular e como isso se conecta com as ligações químicas e com os elétrons. Então, jovens, até o momento, o que é que nós vimos? Nós vimos que os orbitais moleculares ocupam posição no espaço. Então, nós já sabemos que a distribuição eletrônica, o que diz respeito ao orbital eletrônico, tem posições bem definidas no espaço, x, y, z. Então, nós vimos que os orbitais S, P, D e F ocupam um lugar no espaço e a disposição desses orbitais no espaço é que nos dá as ligações, a posição das ligações químicas no espaço. Então, nós vimos também que a forma que os orbitais se sobrepõem entre átomos para formar uma ligação química nos traz a teoria do orbital molecular e também, por conclusão, a gente vê que a geometria molecular depende da posição espacial dos orbitais. Isso é uma coisa muito importante que vocês vão ver lá na química de coordenação. Vocês vão estudar, além da formação de complexos em solução, vocês verão também, eu acredito que no curso de química de vocês tem isso, vocês vão estudar uma coisa chamada teoria dos grupos, em que vocês verão que cada posição desses orbitais possui uma certa representação matemática, que aí você representa diferentes formas. Então, você vai ter uma geometria do orbital que é do tipo, sei lá, sem infinito. Então, significa o quê? Se eu girar o orbital dentro do seu próprio eixo, independe do ângulo que eu girar, ele vai ter sempre a mesma posição. Então, vai ser sem infinito. O caso da água, que tem uma geometria angular, é do tipo C2V. Então, você tem o eixo que gira no eixo do oxigênio, quando você gira, a molécula fica igualzinha à anterior, como se fosse um espelho. Então, na verdade, tem uma tabelinha que você segue, a gente não vai ver isso na fundamental 2. Então, isso aqui trata da teoria dos grupos. Existem geometrias, existem formas geométricas existentes que estão relacionadas com alguma operação matemática. Então, existe uma teoria dos grupos. Dá para aplicar isso dentro da química, dentro dos orbitais moleculares. Mas, vocês vão ver que, dependendo da geometria de um composto de coordenação, como, por exemplo, o íon permanganato. Nós vamos ver hoje aqui. O íon permanganato é do tipo quadrado planar, porque as reações químicas do permanganato formam justamente um triângulo. O triângulo forma um quadrado e forma um plano. Isso tem a ver, justamente, com a interação dos orbitais D com os orbitais P do oxigênio. Mas, tudo a seu tempo. Não há pressa para a gente descrever essas coisas agora, porque é importante, primeiro, a gente deixar estabelecido, primeiro, toda a parte fundamental, para depois partir para a aplicada. Então, nós vimos isso na teoria da octomolecular. Nós vimos, também, que as reações químicas e a geometria molecular em função da posição dos orbitais, permite que nós tenhamos, aí, diferentes naturezas de ligação química. Então, nós vimos que, nós vimos o triângulo de Van Kettler, que mostra para a gente, pela diferença de eletronegatividade, como que os tipos de ligações químicas surgem. Então, nós temos iônica, covalente e metálica. Dentro das ligações covalentes, nós estudamos isso na fundamental 1, nós vimos que as ligações covalentes do tipo polar e apolar e surgem, justamente, dessa diferença de eletronegatividade. E a gente pode juntar tudo isso de modo que a geometria molecular depende de como se os orbitais se sobrepõem, porque, quando há a sobreposição de orbitais, nós temos a formação da ligação química. Então, importa, sim, como que as ligações são feitas. Então, qual seria uma das teorias mais importantes dentro da química que utiliza todo esse conceito todo da mecânica quântica em relação à geometria molecular? Nós temos aí a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, ou a famosa teoria Vésper. Então, vocês estão vendo esses dois caboquinhos, o Rondon Nyholm e o Ronald G. Slepp, um australiano e o outro britânico. Então, ambos desenvolveram a teoria Vésper, na qual eles propuseram que os elétrons que constituem os átomos terem uma repulsão máxima e permitiriam uma certa posição eletrônica no espaço. E, como os elétrons que estavam em repulsão eram os de valência, então, tem esse nome, teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Vamos notar que, apesar dos elétrons estarem presentes como carga negativa, por exemplo, o átomo de hidrogênio possui um elétron. Os elétrons possuem carga negativa. Essa repulsão não é dada pela carga, não é uma repulsão eletrostática, mas sim uma repulsão causada por um princípio chamado princípio de Pauli. Quer dizer, o princípio de Pauli diz o seguinte, que um determinado número quântico não pode, perdão, você tem dois elétrons com duas posições diferentes. Então, o princípio de Pauli diz que você não pode ter dois elétrons com os mesmos números quânticos, principalmente se tratando do número de spin. Então, quando nós temos a reação de átomos de hidrogênio um com o outro, necessariamente, pelo menos um número quântico vai ser diferente, que vai ser o de spin, um vai ser para cima e o outro vai ser para baixo. Então, pelo menos, um desses números quânticos será diferente. não existem dois elétrons com os mesmos números quânticos. Portanto, isso tem a ver com a coisa da mecânica com a chamada de tunelamento. E o que acontece é que quando você tem uma certa barreira de energia, você consegue sobrepor as interações eletrostáticas. Então, é por isso que você tem esse efeito. Mais uma vez, e nós não estamos em uma aula de mecânica quântica, a gente pode começar sobre isso depois, se vocês tiverem interesse. Mas, a regra é, você não pode ter dois elétrons com os mesmos números quânticos. Portanto, nesse caso, a teoria de repulsão dos pares da camada de valência se dá pelo princípio de Paul, e não por efeito meramente eletrostático. Então, nós vimos que os orbitais moleculares, na verdade, eles são uma solução matemática do problema da função de onda. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que o elétron, por se comportar como uma onda, ele possui uma simetria, uma simetria tal, quer dizer, ele possui algumas propriedades matemáticas na qual a gente consegue representar dessa maneira. Então, os formatos dos orbitais que nós temos hoje dentro da química é justamente dado por essa expressão matemática, que são chamadas de harmônicos esféricos. Então, esses harmônicos esféricos nos dão justamente os orbitais os orbitais atômicos. Por quê? Nós estamos colocando uma modelagem matemática, que é a função de onda, dentro da química. E qual é a partícula mais importante dentro da química? Certamente, ou uma das mais importantes, certamente é o elétron. Portanto, nós podemos ver claramente que dentro do conjunto de harmônicos esféricos, nós temos orbital S, os orbitais PX, PY e PZ, os orbitais TXY, TXZ, TZ² menos Y², TYZ, T, acho que é Y². E, finalmente, nós temos orbitais F também, que é um tanto mais complexo. Então, nós temos aqui os orbitais, o conjunto de orbitais S, P, D e F. orbitais. Então, a parte microscópica é, de fato, muito bonita. Eu, particularmente, quando eu estudava, 1.500 anos atrás, quando eu estudava química inorgânica, eu sempre fiquei muito encantado por isso. Depois, eu fiquei mais encantado ainda pela mecânica quântica, que ela permite escrever isso com exatidão inacreditável. e vocês, mais uma vez, remetendo aqui à inorgânica, vocês irão estudar lá na química de coordenação, vocês vão estudar justamente como esses orbitais interagem um com o outro. Então, eu acredito que vocês já tiveram alguma oportunidade de ver algum sal dissolvido em solução, tipo, sei lá, os cloretes de ferro da vida, né? Então, você pega lá alguma coisa que tenha ferro, você dissolve em água, e você vê que é um pouco amarelado, né? Mas, no laboratório, a gente consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, adicionando amônia ou adicionando um ligante mais forte, a gente tem uma mudança na cor, né? E essa mudança da cor está relacionada justamente a uma transição eletrônica que está justamente envolvida nos orbitais D do composto de coordenação com os orbitais P do ligante. E aqui se desenvolve toda uma teoria que é chamada Teoria do Campo Cristalino, na qual você consegue explicar com exatidão por que que certos compostos, certos complexos, eles possuem cores e o que isso representa na prática em termos químicos, em termos de atividade, em termos de absorção de luz. Então, nós estamos falando de luz, quer dizer que nós temos aí um termo espectroscópico aí. Mais uma vez, são coisas que vocês vão estudar aí ao longo do curso de química, isso aí não é restrito somente à inorgânica, também nós temos esses compostos que são chamados também, de uma forma mais abrangente, de organometálicos, que é uma extensão da química de coordenação e terão também esses tipos de aproximações. Então, vamos aqui voltar ao nosso fundamental 2. Então, como vocês puderem perceber, com os orbitais moleculares, uma vez que nós temos aí a função matemática que descreve exatamente como que os elétrons se dispõem no espaço, a gente consegue ter justamente a geometria molecular. Portanto, toda molécula possui um átomo que é chamado de central. Por quê? É o átomo central porque todos os átomos estão ligados entre si. primeiramente, é preciso dizer que nós estamos falando de moléculas simples. Então, nós estamos falando de moléculas com mais de 10 átomos. Segundo, ao redor do átomo central poderá existir outros átomos ligados ou também nós podemos chamar de átomos coordenados. E também, esses elétrons podem ou não estar disponíveis. Não estão disponíveis por estar ou em ligação ou estão coordenados. ou os elétrons livres estão livres, como não já sujeito, estão livres porque são elétrons não ligantes. Como o princípio de Pauli não permite que dois elétrons possuam o mesmo número quântico, a geometria é uma consequência desse princípio. Portanto, para que haja uma coerência a nível microscópico e também nós precisamos ver que essa coisa da mecânica quântica não é essa coisa esotérica, medicina quântica, toma um chá quântico, tem um sono quântico, não tem nada a ver com isso. Então, não é charlatanismo que nós estamos tratando justamente de uma coisa que inclusive ocorre dentro do nosso organismo. Nós temos certos compostos metalorgânicos que tem uma parte com metais e outra parte com compostos orgânicos, compostos de coordenação, melhor dizendo. Por exemplo, vitamina B12 que a gente ingere dos alimentos e tantos outros que nós temos como alguns enzimas e tantas coisas por aí. Então, existe um princípio que é seguido e para que haja coerência no nível atômico muitos princípios são seguidos e um deles é o princípio de Pauli. E aí, nessa situação, nós temos duas geometrias, a da molécula e do par de elétrons. Eu, particularmente, nesse assunto de geometria molecular, eu prefiro mostrar a molécula na prática e mostrar com alguns exemplos computacionais, porque ficaria um negócio muito maçante falar de cada ligação, de cada ângulo formado. Então, eu acho mais interessante mostrar na prática mostrando com detalhes e simplesmente sair repetindo tabelas por aí. Então, vamos aqui para dois exemplos. água e metano. Nós sabemos que a água possui dois elétrons não ligantes porque o oxigênio é da família 6. então, temos 16. Então, nós temos 1s², 2s², aliás, 6 não, 8, 2p, 4. Então, nós temos dois elétrons na camada de valência. Nós temos, pela regra do alfabeto, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos pelo menos um par de elétrons e quando há chegada do hidrogênio, nós temos elitização para esse P3. Então, nós temos pelo menos dois par de elétrons livres. O que vai acontecer é que os par de elétrons livres existentes no oxigênio vão por conta do princípio de Paula, do princípio da exclusão de Paula, melhor dizendo, se existe a formação angular da água. Então, isso aqui é uma geometria par. Nós temos o metano que é uma substância covalente que, apesar de formar ângulos entre si, nós temos aqui um outro tipo de geometria que é uma geometria tetraédrica. Se a gente juntar os espaços, os pontos de cada molécula e formar uma geometria, nós temos justamente um tetraédrico. Então, é geometria tetraédrica. Agora, de onde surge essa geometria? Então, vamos aqui analisar. Vamos fazer aqui uma junção de duas coisas. Então, isso aqui foram os cálculos em nível semiempírico que eu calculei ontem. Eu dei uma atualizada nessa aula que a aula do ano passado era diferente, mas está aqui uma outra abordagem. Então, olha só. Nós temos a molécula de água, está aqui o oxigênio, está aqui as duas moléculas de hidrogênio. Então, nós já vimos que dentro da trilha de orbitais moleculares nós temos os ligantes e os não ligantes. Quando nós temos as ligações de orbitais, a formação de orbitais gigantes, melhor dizendo, nós temos sempre a sobreposição de orbitais. Então, nós temos aqui os orbitais de sinais de mesmo sinal se juntam. Então, nós temos aqui a somatória de sinais positivos e negativos, por isso que nós temos esse formato. Quando nós temos uma ligação formada, como por exemplo do oxigênio e hidrogênio, ela é representada justamente nas três direções, pois nós temos justamente os orbitais Px, Py, Py, Pz. Nós temos esses três orbitais de espaço. é Px, Py, Pz. Então, quando nós temos as funções de onda com o mesmo sinal, esse sinal nos dá justamente uma estabilidade, porque quando nós temos a sobreposição de orbitais dos mesmos sinais, nós temos um sinal construtivo. Então, quer dizer que a energia do sistema diminui e forma uma, por exemplo, ligação OH na molécula de água. Então, quando nós temos os orbitais ligantes, nós temos aqui os orbitais bem mais definidos. Por quê? Como vocês podem perceber, não há mistura do sinal positivo com o sinal negativo da função de onda. Portanto, nós temos aqui uma situação de baixa energia. Agora, quando nós tratamos dos orbitais não ligantes, como é o caso desse orbital que eu estou mostrando para vocês, o que a gente percebe? Não existe uma forma geometricamente estável para separar uma função de onda negativa de uma positiva. Lembre-se que quando nós temos funções de onda que sobrepõem o sinal aumenta e a energia diminui. Quando nós temos funções de onda com sinais diferentes, essas ondas se anulam. Ou seja, funções de onda com o mesmo sinal nós temos uma soma construtiva. Quando nós temos funções de onda com sinais diferentes, o sinal é destruído ou é uma soma destrutiva. E aí o que a gente observa é que os orbitais não ligantes têm esse efeito meio feioso, têm esse formato feinho aqui, representando justamente qual é a porção da função de onda dos elétrons que não vai fazer ligação. Então, nós conseguimos observar tanto os orbitais ligantes, pelo menos um deles, porque nós temos pelo menos três orbitais a serem expostos, que a gente consegue ver um deles, e aqui também nós temos pelo menos dois orbitais expostos, do tipo antiligante, que, como vocês podem perceber, tem uma geometria aí, tem um formato meio feioso, e que isso é característica da molécula de água. Também a gente pode ter algo parecido com a molécula de metano, vocês estão vendo aí as ligações entre carbono e hidrogênio, então, isso aqui é uma das ligações que o carbono faz com hidrogênio, inclusive, está representado em uma dessas posições aqui. Então, mais uma vez, nós temos três orbitais P do carbono que interagirá com quatro orbitais S, então, por isso, você tem essa mistura de orbitais. Esses orbitais possuem uma energia menor porque são funções construtivas. O sinal positivo e negativo estão bem separadinhos. E, quando a gente tem um orbital antiligante, a gente tem justamente essa repulsão de sinais. Então, nós temos sinais positivos e negativos repelidos entre si. Mas, vocês podem perguntar, mas são sinais diferentes, então, como é que pode, como é possível isso acontecer, então? mais uma vez, tem a ver com o princípio da exclusão de Pauli. Como nós temos elétrons que fazem ligações e fazem orbitais ligantes e antiligantes, nós não podemos ter dois elétrons com o mesmo número quântico. e, por conta disso, nós temos que a molécula em si, ela se rearranja de forma que ela, em situações em que a geometria é antiligante, ela simplesmente afasta os orbitais com sinais diferentes. Isso redunda justamente na molécula, na geometria molecular que vocês estão vendo aí. Então, quando nós temos atrações, como é o caso da área de repulsões, nós temos uma determinada geometria molecular em função dos orbitais moleculares que, por sua vez, tem a ver com a quântica desses elétrons. A mesma coisa também no metano e, de certa forma, claro que faltaria aqui muita coisa para falar, como, por exemplo, eu falei para vocês da simetria da teoria dos grupos. Então, a gente teria que considerar a simetria dos orbitais. Então, vocês estão vendo aqui os orbitais moleculares com essas letrinhas. Então, isso significa dizer que existe uma forma geométrica calculada em que você obtém esses termos T2, 2A1, 2T2. Claro que isso aqui a gente não vai ver no curso de fundamental, vocês vão ver lá na química inorgânica, mas teria que falar bastante sobre isso. Também é importante que a gente tenha uma abordagem computacional desse negócio porque as funções de onda são funções gigantes, a matemática é chata para caramba para você desenvolver e é mais fácil o computador fazer pela gente, mesmo porque nem eu mesmo tenho essa visão matemática toda do que um cara dos anos 70 tinha. Pensava que tinha galera que utilizava massas e massas de papel para resolver a equação de Schrodinger para moléculas complexas. E complexas aqui é a água H2O então é uma coisa admirável então a gente precisa respeitar muito esses casos que vieram antes da gente certo? Muito bem jovens espero que não tenha estourado mel de vocês mas eu pergunto se tem alguma dúvida beleza Fiot então vocês podem perceber é um assunto ele é um bocado abstrato né mas se vocês não entender alguma coisa aí vocês falem tá então vamos continuar muito bem nós vimos que a água possui algumas propriedades interessantes por conta dos seus elétrons não ligantes seus elétrons seus pares de elétrons livres nós temos aí uma certa geometria né nós temos aí uma geometria um âmbito de ligação melhor dizendo 104,45 graus e por conta da formação de dipolos entre oxigênio e hidrogênio nós já sabemos que o oxigênio é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio então a tendência é que a ligação seja curta né porque nós temos aqui a formação de um dipolo esse dipolo aqui faz atrair o hidrogênio sobre o oxigênio ao contrário nós temos aqui o metano que tem uma ligação CH um pouco maior do que a do OH carbono e hidrogênio por conta da mesma diferença de eletronegatividade e portanto não há diferenciação né não há digamos assim a formação de garras espaciais muito fortes e por conta disso nós temos aí uma é uma uma um ângulo de ligação de 109,95 graus Celsius então em resumo nós temos duas moléculas possuem essas propriedades né causadas justamente por essas propriedades periódicas então é então o que acontece seria muito chato eu falar pra vocês de todos os ângulos formados de todas as ligações ordem de ligações se é duplo se é triplo se chega se vai se puxa se encolhe então eu prefiro mostrar pra vocês os exemplos gerais pra depois a gente ir se aprofundando nos exemplos né então quais são os exemplos que nós temos dentro da química de geometria molecular então nós temos aí alguns tipos de geometria que vocês estão vendo nós temos o tipo linear sem pares de elétrons e também linear também linear um par de elétrons então vocês estão vendo que essas bolinhas amarelinhas são os pares de elétrons e dentro das outras geometrias né então nós temos a angular nós temos em forma de T mais um angular e aqui em forma de gangorra nós temos também a piramidal trigonal pra vocês verem que são parecidas com as outras nós temos aqui a tetraédrica que são geometrias afins nós temos aqui trigonal planar nós temos essa daqui ó que é a junção de duas geometrias que é a bipirâmide base triangular tá só bipirâmide e nós temos também essa outra nós chamamos de octaédrica é claro nós temos outras geometrias é claro que nós temos outras geometrias que vão fazer parte do complexo de geometrias moleculares então aqui são as principais não esqueci de falar dessa daqui ó essa aqui é a quadrada planar planar então essas aqui são as mais comuns você tem também outras geometrias moleculares mais exóticas digamos assim mas nós vamos falar daqui a pouquinho dessas exceções tá então primeiramente olha só nós temos dois exemplos de moléculas lineares nós temos o cloreto berílio e nós temos o tri iodeto então observe o berílio ele é um metal alcalino terroso e ele vai perder dois elétrons na sua camada de valência portanto as suas valências externas estão vazias portanto como os elétrons do cloro interagem com os do berílio nós temos aqui dois nós temos aqui duas ligações químicas berílio e cloro que nos dá justamente esse tipo de geometria que é uma geometria linear nós temos de uma forma geral do tipo A X2 A é o átomo central X representa o elemento que está em volta do central então esse aqui nos dá um exemplo de geometria linear esse ângulo formado aqui é um ângulo de 180 graus já o iodeto uma reação que ocorre nesse sentido nós temos iodo com iodeto nós temos o triiodeto que é utilizado para fazer determinação qualitativa de amido então o amido se interage com iodeto em forma complexa mais ou menos dessa cor que vocês estão vendo e é muito interessante na química analítica para determinar se há presença na química qualitativa se há presença de iodo ou não então o iodo como ele é um elemento halogênio ele termina fabricantes com flúor então o flúor ele é do deixa eu olhar na tabela adivinha não dar certo então o iodo é do segundo terceiro quarto quinto período então é 5s2 5 5p 5 então quando nós temos uma ligação do tipo i2 nós temos justamente o octeto completo na ligação iodo mas nós estamos no quinto período então nós temos o que? o orbital e é o que acontece nós temos o iodeto possui um elétron a mais ele vai justamente interagir com os orbitais do iodo ele vai formar o triiodeto e aí o triiodeto possui o iodo já possui ligações já tinha elétrons de valência na sua no átomo central então seriam um para aqui dois pares aqui três pares aqui então mais uma vez além do princípio de exclusão de paulo nós temos também que as funções de onda espalham os elétrons do próprio elemento então nós temos aí que a repulsão máxima desse tipo de composto é do tipo linear também aqui formando-se 180 graus nós temos aqui duas moléculas que são conhecidas nossas a amônia e a água comprota que nós chamamos de hidrônio então a amônia possui um par de elétrons não ligantes então possui uma geometria piramidal de base triangular então se a gente juntar aqui os pontos nós temos uma geometria piramidal a mesma coisa no iu hidrônio só que aqui o que acontece é que um dos pares nós já vimos isso quando estudamos quando estudamos equilíbrio ácido-base nós vimos que um par dos elétrons do oxigênio captura próton em solução para formar o íon H3O mais portanto nós temos de verdade como diria minha mãe de verdade verdadeira nós temos aqui apenas um par de elétrons em vez de dois como no caso da água não reagiu e aí o que acontece as funções de onda se repelem e aí nós temos justamente uma outra geometria que é justamente a geometria piramidal de base quadrada de base triangular então é pirâmide de base triangular então é do tipo A X3 que pode ter ou não elétrons de valência A lembrando que A é o átomo central X3 pode ser o tipo de átomo que está sendo ligado então aqui nós temos aqui nós temos aqui uns compostos mais interessantes então nós temos aqui o permanganato de potássio só o íon permanganato e aqui um composto mais mais engraçadinho que é o tetrafluoreto de xenônio né então é o Xe F4 aí vocês pensam assim né vale que doido né o xenônio que é um metal o metal é um gás que é um gás nobre ele reage mas o que acontece o iodo perdão o xenônio é vizinho do iodo e adivinha termina em 5S2 5P6 ora está no quinto período logo nós temos o que orbitais D estão vazios então o floreto que não é bobo nem nada que já tem 8 Ls na camada de valência vai invadir justamente o xenônio na região de orbitais D e é por isso que nós temos aí tetrafluoreto de xenônio e é uma coisa tão invocada que hoje em dia nós temos aí muitos compostos de xenônio que são estáveis né e o tetra quase não sai o tetrafluoreto de xenônio é um desses né então você começa a pensar assim rapaz será que que essa coisa assim de coisa que não reage gás nobre é tão correta assim né é uma coisa a se pensar então vocês podem perceber a repulsão é máxima justamente porque as ligações químicas formam ângulos retos então nós temos aqui exatamente 90 graus em relação aos ângulos formados entre os elementos químicos adivinha nós estamos aqui numa geometria eu já mostrei pra vocês anteriormente que é uma geometria é quadrada quadrada planar que a geometria planar que a geometria tem esse formato nós temos um quadrado dentro do plano que passa por dentro das moléculas e falando em xenônimo nós temos aí mais moléculas esquisitas e também perigosas como esse daqui é o acabei de falar do tipo de molécula nós temos aqui o tipo AX4 nós temos aqui o átomo central com 4 ligantes ao redor dele como eu ia dizer nós temos essas molequinhas mais engraçadinhas e é o até anotei o nome aqui é o oxitetrafluoreto de xenônio então é Xe O F4 então esse é esse bichinho aí o outro é um cátion é o pentafluoroxenato pentafluoroxenato então é desculpe Xe Xe F5 e menos então veja só nós temos aqui uma geometria a gente junta aqui os pontos uma geometria de base quadrada então nós temos aqui uma pirâmide também pirâmide de base quadrada quando a gente olha para o xenônio a gente vê justamente um pentágono uma forma com cinco lados então nós temos o que? nós temos aqui uma geometria planar pentagonal então o tipo aqui é A X5 certo? vocês podem perceber nós temos aqui no oxitetrafluoreto de xenônio nós temos aqui cinco átomos ao redor do xenônio né? mas como o oxigênio possui uma função de onda diferente do flúor e o flúor também possui par de elétrons não ligantes então a geometria de repulsão máxima será desse formato e quando nós temos um planar pentagonal nós temos aí XE F5 menos então gente como vocês perceberam seria uma aula chata para caramba mostrar para vocês cada nuance cada detalhe da teoria VESPER eu recomendo a vocês dar uma olhadinha lá no na Wikipedia e eu coloco para vocês depois o link da tradução no inglês está bem mais explicadinho encostando mais detalhes sobre como que você determina essas geometrias e tudo mais tá certo? dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar peraí peraí aqui exatamente foi bom você ter falado isso porque mais adiante a gente vai falar dessas moléculas de como desenhar essas moléculas e você já pegar um espírito então quando você tem um tracinho uma molécula é uma ligação simples dois tracinhos uma ligação dupla e no caso do nitrogênio tiver três tracinhos dependendo da molécula será uma ligação tripla mais alguma coisinha hein gente vocês gostariam de perguntar belezinha então vamos aqui continuando a nossa aula de hoje e eu acho que pra vocês seria mais interessante a gente tratar de coisas práticas né então a primeira coisa delas é quando a gente tem estruturas moleculares em duas dimensões como vocês puderam perceber quem é o ser humano na terra tipo isso eu me incluo quem é o ser humano que vai perder aí um tempo considerável pra desenhar essas moléculas bonitinhas então mesmo com as protogeometrias que nós já observamos aqui na aula né então é claro que a gente não tem muitos dois artigos eu particularmente não tenho né não sou exatamente aí um alguém com com muita destreza na arte mas tem sempre alguém que faz isso pela gente né e nós vamos falar de uma estrutura que tem quase 100 anos mas que até hoje ela é utilizada que é justamente a geometria em duas dimensões então a gente pode demonstrar essas figuras geométricas né que a gente viu da quadrada planar do permanganato e tudo mais fazendo projeções em duas dimensões né então esse tipo de apresentação de apresentação de moléculas nós chamamos de projeção de Fischer que é um modelinho muito interessante que representa as ligações químicas no espaço e claro ela vai depender das geometrias moleculares dos compostos químicos então é importante que vocês tenham noção das ligações químicas das hibridizações e das geometrias moleculares para que vocês possam desenhar corretamente essas moléculas isso eu não sei se vocês estão fazendo orgânica 2 e orgânica 1 esse semestre mas isso aí é fundamental quando se trata de reações orgânicas porque vocês vão utilizar muito muito esse modelo então do que se trata a projeção de Fischer então como vocês puderam perceber organicão vocês estão fazendo ou vão fazer ótimo muito bem então quando a gente olha para uma molécula em 3 dimensões como é o caso por exemplo de uma molécula tetraédrica a gente tem o observador que vê a molécula entre as ligações a gente consegue observar a molécula da forma que está sendo aparecida aqui não sei se a qualidade está boa mas para mim não está aparecendo muito bem não mas eu posso melhorar aqui o slide para depois mandar para vocês com a figurinha melhor então o que acontece é quando a gente olha em uma determinada direção a gente vê que as ligações químicas elas vão para um sentido ou para dentro do plano da tela ou para fora da tela do plano da tela então isso que representa essas ligações com linha cunha e tracejado então como é que a gente representaria dessa maneira como é que representaríamos nas projeções em duas dimensões vamos pegar o exemplo lineares nós temos aqui o berílio e cloro cloreto de berílio observem que eles são moléculas lineares porque formam ligações de 180 graus então a gente pode representar tudo no plano e como é que a gente representa tudo no plano apenas com uma linha reta então cl de um lado cl de outro vamos colocar os paros de elétrons para representar mais fidedignamente o composto químico está aí o cloreto de berílio nós também temos o iodo na verdade o triodeto então o triodeto está no plano também nós temos três iodos dessa maneira então nós temos um, dois, três oito seis, sete, oito seis, sete, oito seis, sete, oito completando o octeto nós temos aí moléculas lineares então a gente pode representar muito bem nessa projeção de ficha dessa maneira moléculas lineares agora vem um pouco mais de dificuldade olhando aqui para as moléculas planares nós temos estamos vendo aí o per manganato quatro menos e aí nós temos o que? nós temos ligações que vão para trás e nós temos ligações que vão para frente nós dizemos assim para trás para frente e aí o que a gente faz? a gente passa um plano imaginário nessa nossa senhora é para ser reto né gente? mas o que vale a intenção então nós teríamos algo mais ou menos assim e todas as moléculas perdão todas as ligações químicas que estivessem para frente nós vamos representar com uma cunha ou seja nós vamos representar com uma ligação cheia esse formato assim e quando a gente coloca uma ligação para trás desse plano vamos colocar uma ligação do tipo tracejada e aí o que acontece? nós sabemos que o átomo central do per manganato é o manganês então nós vamos desenhar mien aqui nós sabemos que nós temos quatro oxigênios aqui eu não preciso me preocupar com o número de ligações basta que eu indique quem está na frente ou está atrás do plano então nós temos duas ligações de oxigênio e todos nós estamos cientes que essas ligações são ligações duplas então a gente pode representar dessa maneira então me perdoem aqui pintura ruim mesmo na alfabetização era um desastre nas aulas de arte sempre tirava a pior nota acho que vocês perceberam o porquê e aí quando a gente tem ligações para trás a gente coloca tracejado então o o min e assim que a gente apresenta essas ligações no plano e aí a gente pode colocar um menos aqui porque se trata de um composto de coordenação então o que isso quer dizer isso? nós temos duas ligações para frente para fora do plano como se essas ligações saíssem da sua tela e duas ligações de oxigênio para trás como se estivesse entrando no plano da tela nessa que a gente representa o permanganato aqui nós temos a amônia NH3 nós sabemos que na amônia o átomo central é o nitrogênio e como a gente representa o nitrogênio aqui está ele como o átomo central então vamos representar essa ligação então vamos passar o plano o plano imaginário na verdade seria assim o plano transversal então nós temos uma ligação de hidrogênio para fora do plano e duas para trás então nós temos uma para frente e duas para trás então como a gente representa isso? nós representamos uma ligação de hidrogênio para frente aqui vou ver se eu a minha tia lá da alfabetização não me reprova de novo aqui o hidrogênio para frente e os hidrogênios para trás então nós temos hidrogênio aqui hidrogênio aqui então nós estamos aqui representando a molécula em 2,5T se a gente pudesse falar assim então nós temos duas ligações para trás representadas pela ligação em tracejado e nós temos a ligação para frente do plano em cunha mesma coisa o hidrônio nós temos aqui oxigênio hidrogênio 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 nós temos aqui duas ligações para trás e uma para frente e aí a gente representa como? oxigênio como átomo central nós temos o hidrogênio para frente então quando a gente vai coisando aqui gírias do Ceará vai coisando ali o negócio aí o negócio fica coisado aí coisamos o bicho aqui então nós temos aqui a ligação para frente do plano representado pela cunha e aí nós temos também as ligações para trás do oxigênio para trás do plano representa também como unha como se trata de uma molécula carregada positiva que coisa menina pois é menina 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 então menina 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 nós temos aqui o xenônio ele tem um nome bonito né penta fluoro xenato então aqui nós temos um desafio legal nós temos não uma mas três ligações para frente e duas para trás é o que a gente faz o xenônio está aqui então nós temos o xenônio com a cunha cheia para frente em uma ligação então o flúor está aqui o flúor está aqui o flúor está aqui então representamos as três nós representamos aqui as três ligações para frente do plano e aí nós temos as ligações para trás do plano representados com cunha está aí xef5 esse é um composto carregado então nós temos aqui uma carga negativa certo mais um exemplo interessante nós temos aqui o tem que olhar o nome do caboclo é oxitetrafluoreto de xenônio né é o xeof4 então então a gente pode representar de diversas formas né então vou colocar aqui as duas formas que eu consegui enxergar só de lá em nós lá no nordeste de primo né então nós temos duas projeções então nós temos o xenônio lua aqui por ali nós temos a cunha representando a molécula para frente lua aqui e nós temos aqui uma cunha apertada aqui vamos de novo xenônio então nós temos dupla O representando o oxigênio então nós temos F F e F e a cunha e nós temos a outra a outra ligação do flúor lá para trás né a gente não conseguiria representar dessa maneira então qual seria a maneira mais correta de observar então seria dessa forma porque a gente não estaria vendo toda a ligação química seria justamente essa ferro não né xenônio então os bichinhos aqui para frente mais um aqui para frente por por para trás opa para trás por por e aí nós temos no mesmo plano dupla O então seria mais ou menos assim que a gente representaria essa molécula de oxiteta fluoreto de xenônio com a prática vocês vão na prática vocês vão desenrolando isso daí e também nós vamos mostrar algumas ferramentas computacionais que permite facilitar muito a nossa vida nesse sentido tá dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui se você não entender nada se você não entender alguma coisa por favor para paranoses um essa essa também pode ser pode não 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 mas essa é a coisa engraçada da geometria molecular você pode apresentar do jeito que eu fiz aqui aí você pode girar 180 graus e aí também você pode ter duas para frente e três para trás entendeu pois é varia muito viu gente então depende do gosto freguês então é isso mais alguma coisa muito bem então vamos continuando nós também temos outras representações moleculares né nós temos aí projeções de compostos que são quirais não sei se vocês já chegaram nesse período aí nesse conteúdo da orgânica mas quando nós temos moléculas quirais sempre dizer que existe um carbono assimétrico né que ele consegue desviar a luz plano polarizada né então olha só nós temos esse composto que é o R2 cloro 2 fluoropentano nós temos aqui um halo alcano alo alcano porque nós temos dois halogênios que é o cloro e o flúor e um alcano que é justamente o que um composto contendo carbono e hidrogênio com ligações saturadas então nós temos um halo alcano então observem que o halo alcano que é esse composto que vocês estão vendo pode ser apresentado tanto pelo formato que nós acabamos de ver pela projeção de ficha ou também a gente pode representar dessa forma mais bonitinha em três dimensões vocês lembram boa parte que foi meu aluno boa parte que foi aluno da fundamental no semestre passado nós vimos que a gente consegue fazer representação dos elementos segundo o PAC com cores específicas então a gente consegue identificar aqui o hidrogênio nas bolinhas branquinhas nós temos o cloro na bolinha verdinha e tem esse amarelo meio pálido aqui que é o flúor e sobre o quim o carbono que tem essa aparência de grafite certo? então são muitas formas de você representar uma mesma molécula também a gente tem representações específicas como é o caso da projeção de Hayworth que ele era britânico por isso que tinha esse nome trava-língua e ele era um químico orgânico que era especialista em carboidratos que é carboidrato todo composto que possui carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição para nós a gente consegue traduzir isso como sendo açúcares portanto nós temos aqui duas moléculas isômeras de gluco piranose e observe que por conta da estrutura química dos carboidratos você forma ciclos você forma anéis anéis de carboidratos na própria molécula então você tem uma reação de ciclização interna o que acontece você por conta da formação do ciclo você tem ligações que são projetadas para fora do plano e aí é legal porque olha só você consegue observar naturalmente as moléculas de carboidratos são girais você tem 256 moléculas isômeras para a glicose sendo que nós processamos apenas uma então é interessante ver que a posição de uma única molécula e principalmente desse rapaz aqui desse grupo OH é o que determina o que determinado carboidrato pode ou não ser digerido por nós e essa modificação em termos químicos é muita coisa então nós temos aqui essa região da molécula com ligações projetadas para fora e também nós temos o grupo OH mudando de posição então nós conseguimos identificar isso como sendo AD glucopiranose e essa aqui de baixo AL glucopiranose então essa parte da estereoquímica é um negócio que também é fantástico é encantador encantador quanto a forma de representar carboidratos é justamente a projeção de Neumann ou projeção de Neumann então o que significa dizer a projeção de Neumann significa dizer que mais uma vez nós temos aqui um efeito de repulsão estérico um efeito estérico ou de espaço de grupos de grupos químicos nós temos aqui o grupo metil dentro do etano o etano propulsou uma ligação simples ele gira livremente então há um giro ao redor do próprio eixo de ligação carbono carbono então nós temos aqui um efeito estérico e aí o que aconteceria se nós enxergássemos a molécula de etano nessa visão aqui nessa visão aqui se a gente conseguisse enxergar se a gente conseguisse enxergar o olho feio se a gente conseguisse enxergar nesse sentido aqui como é que nós poderíamos ver a molécula de etano a gente teria havendo mais ou menos assim claro que não teria essa bolinha essa bolinha representa justamente a rotação ao redor do eixo do etano e o que acontece é que nós temos aqui uma energia potencial lembrando que a energia potencial é a energia dependente da distância e vai modificar a estabilidade da molécula no espaço então se a gente pudesse enxergar seria dessa forma e aí mais claramente quando a gente tem esse modelo aqui de mais espaçado a gente consegue perceber justamente a interação entre esses grupos metíricos na prática seria mais ou menos isso que vocês estão vendo aí vocês estão vendo uma simulação de dinâmica molecular mostrando o etano girando em torno do seu próprio eixo então o que o Newman fez ele calculou as energias potenciais quando você tinha um grupo metis que estava sobrepondo ou não na molécula e aí gerou esse gráfico aí então dependendo da posição dos grupos metis em relação ao eixo de giro da molécula de etano você tem essa você tem essa posição aqui na verdade não é tanto isso aqui é o butano nós temos um dois três quatro então aqui no butano nós temos dois grupos metidos que estão relativamente próximos entre si e aí quando vai se fazendo o giro dentro do próprio eixo nós temos justamente essas interações intramoleculares nós falamos bastante na fundamental das interações intermoleculares então vocês estão vendo claramente aí que a coisa não é muito diferente dentro da própria molécula então nós temos aqui a energia potencial versus o ângulo de giro então o giro está sendo dentro do eixo da ligação CC do carbono CC do butano melhor dizendo e aí você consegue perceber que dependendo da posição em que os grupos metil estão localizados você terá uma energia você terá uma molécula mais ou menos menos energética quer dizer uma posição mais ou menos estável portanto quanto maior a energia mais instável é a molécula quanto menor a energia mais estável é a molécula então boa parte da equipe computacional passa por dentro também dessa ideia da projeção de Neumann como nós já vimos isso tem a ver também com a mecânica quântica beleza eu não sei desenhar mas eu sei quem pode desenhar para a gente então vocês estão vendo aí essa molécula que é o excitalopran que ele é uma molécula se não me engano para problemas para pessoas com problemas mentais eu não lembro agora qual é o grupo químico desse bicho aí essa molécula como vocês podem perceber possui muitas ligações químicas e você tem uma região para fora do plano e você tem uma região para dentro do plano então nós temos aí moléculas com muitas ligações químicas com suas peculiaridades também com suas geometrias próprias obviamente que quanto mais complexa for a molécula mais difícil vai ser para a gente desenhar obviamente e aqui mostro para vocês uma molécula chamada de umuloma que é uma das moléculas que faz parte das bebidas a base de malte fogo cerveja e que dá aquele amargor característico que a gente tanto gosta então isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo junto com meu grande amigo que é professor do Instituto Federal do Ceará nosso querido professor querido amado idolatrado salve salve professor Samuel Dantas um abraço para o Samuel e a ideia aqui é que nós tenhamos propriedades espectroscópicas como UV visível e fluorescência para que a gente consiga fazer algumas comparações experimentais então ele me trouxe essa demanda de moléculas com fluorescência e não existe na literatura até o momento a fluorescência dessas moléculas e aí nós estamos ajudando jovens para resolver esse problema um problema que não é trivial só vocês terem uma ideia faz uns seis meses que eu estou tentando ter algum resultado está difícil acho que agora vai acho que agora vai porque acho que agora eu consegui achar a mão do cálculo então jovens nós não precisamos nós não precisamos ter essa dor de cabeça de desenhar moléculas porque nós temos programas softwares nós temos muita coisa à nossa disposição para desenhar o que a gente bem entender certo? então o conteúdo de geometria molecular serve mais para que a gente tenha uma referência de como que as moléculas quando a gente desenhar ficarão então a gente hoje daqui a pouquinho acho que é os próximos slides nós vamos falar exatamente sobre isso dúvidas perguntas alguma coisa que vocês não pegaram estou bem até aqui fiquem à vontade para falar foi a última agora essa aqui escitalopram rapaz você falou melhor que eu é quase um trava-língua escitalopram pois é dá para fazer o dia inteiro exercitando dá para treinar dá para treinar a locução com essa palavra aí é exato e aí gente mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar muito bem então vamos para a melhor parte da aula vamos tratar dos programas que a gente tem dentro da quinta são dezenas e dezenas e dezenas quase que não se acaba quase que não se acaba num tour num tour de programas aqui eu vou falar para vocês que inclusive alguns vão mostrar que um deles é o Avogadro gosto muito do Avogadro porque ele é muito simples tem uma interface muito intuitiva e permite que a gente desenhe as moléculas e conseguir exportar para outros formatos nós temos aqui o Jmol que utiliza o JavaScript esse aqui uso do JavaScript se não precisa programar basta você instale a interface do JavaScript do seu computador para ele funcionar nós temos aqui um muito interessante que eu gosto bastante também que é o Argus Lab ele permite cálculos a nível DFT mas um cálculo que nós chamamos de semi-empírico em que ele tem várias e várias e várias simplificações para acelerar o cálculo então ele tem quantidades que são quantidades calculadas e quantidades químicas que são na literatura então ele utiliza esse tipo de cálculo também aqui nós temos o acho que é o Atom é também um programinha legal para desenho de moléculas nós temos um software que eu utilizo há décadas assim como se eu fosse muito tempo de química há muito tempo há muitos anos que é o ACD Labs é o Kim Sketch é um programa que além de ser possível desenhar moléculas de diferentes geometrias ele permite também que você desenhe moléculas que você desenhe também hidrarias então você tem destilador você tem funil de bucho você tem kitassato tudo mais você consegue contrair também e também outro que eu utilizo muito é o Marvin Sketch Marvin Sketch que é essa empresa Kim Exxon na verdade o Marvin Sketch era um programa de um cara do MIT que fez fazer doutorado em computação e o programa era tão bom que essa empresa que é uma empresa polonesa comprou e hoje em dia o Kim Exxon ele é o Marvin Sketch que é apresentado como software pago mas nós temos aqui uma coisa interessante que é o licenciamento então você com seu e-mail UFIS você consegue lá no site da Kim Exxon você consegue ser elegível a ser uma licença de um programa que custa para lá dos seus 200 dólares ou 300 dólares então o seu e-mail institucional ele faz milagre ele permite que você tenha acesso a coisas que você como diz um amigo meu como sendo um afegão médio você não conseguiria portanto a gente pode falar disso outra vez outra oportunidade de como fazer esses licenciamentos sem gastar um custão então desde que eu percebi isso desde que me dei conta que era possível oi diga ah você também foi um susto tudo bem então até esqueci o que eu ia falar tá falando de que do licenciamento né pois é gente então a gente pode eu posso mostrar isso pra vocês numa oportunidade eu acho que até na semana que vem que é lá de revisão né se sobrar um tempinho a gente fala disso aí né então vou mostrar pra vocês como é que faz o passo a passo pra vocês obter esses softwares que são gratuitos pra nós porque nós temos aí uma licença institucional certo então vocês perceberam né deixa eu voltar aqui as moléculas ó às vezes a gente precisa desenhar esses bichinhos aí só que a gente não sabe exatamente como desenhar então é o caso aqui da mulona né a gente sabe que é uma molécula mas só a gente não sabe exatamente qual é sua estrutura química muito menos a esse talopran aí saiu né um ponto pra mim então esse taloprante não consegue saber a não ser que você seja um cara um um caboclo amalucado aí nas químicas você pode memorizar essas moléculas pra utilizar depois né mas a maioria de nós eu incluso não conhece todas as moléculas que existem por aí e daí nós temos o uso de identificadores de moléculas né então os identificadores de moléculas vem pra suprir um problema que vem justamente desse jovem aqui que é a IUPAC nós já vimos IUPAC é a União União Internacional de Química Pura e Aplicada Então a União IUPAC como a gente costuma dizer possui padrões possui normas e tudo mais mas olha eu vou ser muito sincero com vocês né eu nunca entendi a regra IUPAC pra moléculas nunca entendi lhufas porque você tinha eu perguntar pra minha professora de organ também ela também tinha a mesma dúvida então eu estava muito bem acompanhado né porque eu tinha situações em que a molécula ficava absolutamente simétrica eu não conseguirei dizer só com representação de metil proprio fenil rs xy z eu não conseguia dizer qual seria a implicação do nome IUPAC ali porque aquilo lá me confundia loucamente aí depois eu descobri que tinha uma coisa chamada de nome usual é o nome também chamado de comercial então nós temos para o ibuprofeno que ele é uma molécula anti-inflamatória nós temos o que um nome que é muito mais é menos trava-linguístico do que o nome IUPAC como é um ácido isobutil fenil propionico e ava nós temos o nome comercial que é o ibuprofeno mas beleza ainda não resolve o nosso problema uma vez que esses três nomes aqui não representam exatamente ou representam de uma forma meio doidinha a molécula que a gente quer desenhar e daí nós temos alguns códigos nós temos o código smiles e o código in chl eu prefiro utilizar o código de smiles que ele é mais simples do que o código in chl mas os dois códigos dizem a mesma coisa é uma sequência de letrinhas em números e códigos que mostra para a gente a estrutura química da molécula então eu vou aqui fazer uma demonstração para vocês utilizando os dois softwares que mais utilizo que é o Avogadro e o Marvin Sketch Então vocês deixa eu minimizar aqui vamos abrir o Avogadro vamos abrir o Marvin Sketch então enquanto vamos abrindo vamos aqui atrás uma molécula deixa eu ver aqui é vamos ver o ibuprofeno né vamos botar uma molécula mais engraçadinha furobuprofeno furobiprofeno que é ibuprofeno com flúor será que furobuprofeno aqui aí pronto eu botei o nome da molécula no Google e aí o que a gente faz nós olhamos aqui para Wikipedia então vocês já podem perceber furobuprofeno é um nome comercial o nome da molécula então deixa eu botar aqui para para translation cadê você faço sempre isso tentem traduzir tentem traduzir as as que vocês veem por aí o inglês para o português porque às vezes o verbete em puro português não é muito legal vamos aguardar aí inclusive se você tiver conhecimento em qualquer língua estrangeira você pode contribuir com a tradução já fiz muito isso eu já trabalhei com traduções quando eu era mais jovem eu tinha lá meus 16 17 anos eu fazia muita tradução e fazia trabalho para fora também e eu colaborei muito com nessa época lá em 2000 e lá é fumaça aguardar aqui o Google dar um sinal de vida meu filho meu filho foi foi aí depois que vocês colocarem no translate vocês clicam no link que aparecer e aí vocês verão a página traduzida o bicho aqui virou o cabeção agora foi aí aí let's prepare our examination e aí aguarde uns pedacinhos de tempo uns carocinhos de tempo aí já traduziu e aí nós vamos aqui para o lado direito da tela que mostra aqui na equipedia mostra quais são os detalhes do verbete nós temos os nomes comerciais do fluriprofeno nós temos aqui algumas informações interessantes e aqui é o que nos interessa nós temos aqui a página de identificadores então além do nome e o pack daqueles dos códigos que eu mostrei para vocês existem outros códigos como o número CAS é um registro da da American Chemical Society que é uma sociedade de química norte-americana então você pode clicar sobre esse link e você tem informações mais detalhes químicos então você tem um pubquim e também um repositório de compostos químicos você clica aqui no link ao lado e você vai para o site que está linkado aqui e aí vai você tem o Drug Bank que é um banco de dados canadense de moléculas farmacológicas obviamente que o fluriprofeno é uma molécula farmacológica e aí você também consegue baixar as estruturas do tipo PDB que é uma estrutura de formato químico muito utilizada de modelagem principalmente em dinâmica molecular e vamos mais para baixo aqui legal que o 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 não é sorriso isso é um acrônimo do smiles para outra coisa e aí vamos desenhar nós a molequinha do fluriprofeno então nós vamos copiar o código smiles vamos aqui no avogado avogado vocês já conhecem é um programa que eu já mostrei para vocês no semestre passado vamos aqui build insert smiles e aí o que faz nós damos aqui um control v damos um ok e cadê a molécula aparecer mate de vergonha está de novo build insert files já está copiado acho que não foi porque deve estar com algum erro aqui no código acho que vai ser o que é tem muitos espaços então no código smiles que vocês copiarem preste atenção e tirem os espaços tá porque existe uma interpretação química quando você coloca essas essas coisas tudo juntas aí rapaz olha só que curva mais linda olha só que lindo olha só não precisei saber geometria molecular não precisei saber sobre detalhes da estrutura química simplesmente copiei o código coloquei dentro do programa e é isso aí como é que eu faço então para verificar a geometria correta da molécula né aí utiliza aqui um um programinha de auto 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 otimização e aí o que é que eu faço clica aqui no start já está configurado bonitinho e aí a molécula já vai se arranjar bonitinho cheirosinho engomadinho então vamos aguardar aqui quando essa energia for igual a zero significa dizer que a molécula já está geometrizada ou pré-geometrizada então vamos aguardar até ele parar fase aí então a forma mais estável dentro das condições que nós temos até o momento do programa é essa daqui então observe nós temos dois anéis benzênicos com duplas ligações e de ação sp2 então nós temos aqui uma molécula planar né da mesma forma que nós temos também um benzeno planar aqui então olha só nós temos nesse outro lado da molécula nessa região daqui não sei se vocês conseguem ver aqui nós temos o grupo C dupla OH uma carbonila nós temos o grupo metil o grupo metil está num grupo de ligação simples então nós temos aqui de hibridização sp3 com ligações tetaédricas né e C dupla O como se trata de uma carbonila carbono sp2 nós temos ligação quadrado planar como vocês podem perceber se a gente olhar o plano C dupla O O e carbono nós temos aqui um plano passando dentro dessa região aqui é claro que dá para melhorar muito essa geometrização aí passaria pela parte da química quântica né então eu acho que isso daqui já seria legal para vocês brincarem bastante e testarem a geometriz também vocês podem desenhar os compostos então você vai aqui em ferramenta de desenho você tem carbono você pode com o botão esquerdo do mouse ir arrastando e você desenha a molécula que você quiser então você eu costumava fazer isso quando eu estava aprendendo a utilizar esse programa eu vinha para cá e a molécula se reorganizava então isso aqui é um ciclo hexam que tem um formato de cadeira de bote tudo aquilo que a gente já viu na química orgânica eu gostava de brincar com isso aqui então seria uma forma de a gente brincar com a geometria da molécula aí a gente veria como é que ela se reorganizaria se a gente tivesse uma desorganizada tanto igual a ela então é legal para vocês verem as ligações químicas vocês veem que elas são bem bonitinhas formam tetraedros perfeitos também vocês podem mudar tipo de ligação ordem de ligação simples, duplas ou triplas então vocês podem também brincar à vontade e automaticamente automaticamente você consegue modificar a geometria da molécula não é só legal então dá para fazer bastante coisa com a Avogadro a Avogadro é uma ferramenta muito maravilhosa para a gente explicar a química orgânica então está aí um programinha para vocês baixarem é gratuito e também nós temos um outro programa mais legal ainda que é o é o o Marvin Sketch que está aí ele é gratuito para uso acadêmico e além de permitir desenhos de moléculas também a gente consegue fazer alguns cálculos interessantes como análise elementar como verificar os PKs da molécula fazer estudos de particionamento de solubilidade de simulações farmacológicas cálculo de carga previsão espectroscópicas como RMN cálculo de isômeros terisômeros ressomância conforme a parte de topologia molecular quer dizer como é que você vai enxergar uma molécula em termos moleculares nós temos aqui análise de Riekel refratividade e assim por diante então vamos aqui pegar uma outra molécula eu só vou vamos pegar o ibuprofeno o ibuprofeno inclusive está aqui vamos copiar o código smiles aqui ó ibuprofeno então como vocês viram no arrogato a gente precisava ir no comando vamos dar só um ctrl V e vocês vão ver a mágica acontecer dando ctrl V vamos dar um interception opção para hoje vamos aguardar aí então olha só eu fiz eu copiei o código smiles eu colei dentro da área de trabalho do Marvin Sketch o programa já interpretou como sendo o código smiles e já colocou para mim a molécula já bonitinha então mais uma vez olha só que legal nós temos aqui um anel benzênico nós temos o grupo isobutil nós temos aqui o grupo alfa quer dizer beta carboxílico então nós temos aí a molequinha de ibuprofeno e a coisa é tão invocada de um jeito que a gente consegue fazer a estrutura fazer o nome então a gente consegue fazer isso a gente consegue gerar o nome upaque de fato ou podemos utilizar gerar o nome tradicional ou a gente pode entrar em contato com o CAS que é esse sistema esse repositório da Sociedade Norte-Americana de Química e obter o nome da molécula então vamos pegar aqui o nome upaque eu acho que vai dar a mesma coisa que vocês viram lá no site da Wikipédia está aí 2-metilpropil fenil na verdade ácido 2-R-2-4-2-metilpropil fenil propanoico por que R? porque você tem um carbono quiral bem aqui você perceber nós temos aqui pelo menos dois isômeros da mesma molécula a gente pode colocar também o nome tradicional vai aparecer aqui para a gente já já ibuprofeno o menos ibuprofeno porque ele vai deslocá-lo para o outro lado da molécula identificando que esse é o menos ibuprofeno e também nós temos o número CAS que é o número que identifica essa molécula que é qual? 51, 7,46, 57,7 então dá para fazer muita coisa legal com essa parte de química informática então olha só então vamos aqui análise elementar inclusive ele consegue simular de forma bem simples um espectro de massas mostrando qual seria a composição do composto então temos aqui a fórmula molecular nós temos a composição isso aqui nós vimos no semestre passado quando falamos de fórmula mínima então a gente tem a fórmula molecular tem o peso molecular tem a fórmula molecular exata utilizando os isótopos vocês podem ver aqui nós temos uma numeração de massa com muito mais casas decimais porque é uma medida mais precisa há a contagem de átomos da molécula nós temos a mudança no espectro de massas nós temos também em termos de equilíbrio químico nós temos nós temos justamente a distribuição de espécies em função do pH quem se protona ou ou quem não se protona então olha só a molécula já mostra o programa melhor dizendo mostra para a gente qual é o pKa da molécula então nós já vimos o pKa refere-se a um ácido fraco qual é o pH na qual você tem 50% de material protonado que é 4,85 então mostra para a gente esse aqui é o gráfico de distribuição de espécies mostrando que a espécie 1 que é a espécie não protonada ela começa a desprotonar completamente depois de 4,8 e aí nós temos essa forma predominante onde o ácido ele é desprotonado com carga zero menos ou menos que é o aumento de concentração em função do pH da carga então dá para fazer bastante coisa pena que pena que nós não temos muito tempo para falar mais sobre isso mas está aí duas ferramentas que eu acho fantásticas para custodir vocês inclusive para o futuro certo então gente dúvidas perguntas alguma coisa vocês gostariam de perguntar fiquem à vontade é o Marvin Sketch já colocou deixei até anotadinho aqui é o Marvin Sketch certo alguma coisa gente observação muito bem era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula a gente já vai tratar vai tratar da nossa primeira P então se der um tempinho também a gente vai explorar mais softwares computacionais para aqui então preparem seu café ou não para a semana que vem juntas as dúvidas para a gente na próxima semana bom então vou aqui interromper na gravação não não